Nós vamos seguir aqui no nosso estúdio falando agora sobre oportunidade, porque encerra amanhã o prazo para inscrição no concurso público das secretarias de administração, que é a SEAD, do Planejamento, conhecida como CIPLAN, e da Fundação Piauí Previdência, mais conhecida como Piauí Preve. As inscrições são exclusivamente feitas pela internet, mas quem tem mais detalhes sobre o certame é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho. Boa terça-feira. Quais são as suas informações? Opa, Bia, deixa comigo. Boa noite para você, pessoal de casa. Alô, concurseiros de plantão. É oportunidade, viu? Esse edital do concurso público, que já está disponível, e como você bem falou, na verdade encerra as inscrições nesta quarta-feira, é para o preenchimento de 110 vagas e cadastro de reserva com salário inicial de R$ 11 mil. As provas acontecem em setembro, falta pouco tempo, e esse edital está disponível para consulta. Como eu disse, o prazo está encerrando para as inscrições, por isso a gente convidou aqui o Garcias Guedes, Superintendente de Gestão de Pessoas da SEAD, para ficar por dentro desse edital que você tem até amanhã para se inscrever. Superintendente, boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. São três pastas desse edital. A quem são destinadas essas vagas? Boa noite, Natália. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que assistem a TV Antena 10. Serão três pastas, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Piauí Previdência, para três cargos, analista, previdenciário, gestor governamental e analista de planejamento e orçamento. 110 vagas, com salários acima de R$ 11.500. Amanhã finaliza as inscrições, não vai ter prorrogação de prazo em decorrência das fases do concurso. Você, inclusive, mencionou que a prova vai acontecer em setembro. E a gente quer, no primeiro semestre de 2025, já está com o resultado lançado, e já com os aprovados hábitos à convocação do governador. Superintendente, quais são os pré-requisitos? Quem pode se inscrever? Para o cargo de gestor governamental, no caso de analista governamental, todos os que têm nível superior, analista de planejamento e orçamento também, e para analista previdenciário. Entretanto, temos dois cargos, que é para analista de TI e analista de infraestrutura, que nesses casos vão ter que ter o curso específico para essas áreas. E para além desse concurso, tem outras oportunidades. Ele estava me falando agora há pouco que tem um seletivo também, é isso, superintendente? É isso, a gente lançou ontem um seletivo para a SASC em 128 vagas para 16 cargos, nível médio e nível superior. Salários que vão de um salário mínimo até R$ 17 mil, que é no caso de médico psiquiatra. Onde esses editais estão disponíveis? Quem está acompanhando a gente, se interessou por essa vaga, quer dar uma checada? Certo. O do analista governamental está disponível no site da FCC, concursosfcc.com.br, e no caso do teste seletivo, está disponível nas redes sociais da Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social, no diário oficial que foi publicado ontem, e também no concurso sead.pi.com.br. Pronto, perfeitão. Está aí as informações, você é concurseiro de plantão, a gente trouxe até um bônus aqui, né? Além do concurso público, tem esse seletivo vindo aí, tem uma oportunidade para você checar lá no edital. Volto com você no estúdio, Bia. Muito obrigada, Natália, pelos esclarecimentos e também pela disponibilidade do nosso entrevistado.